Música 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 Que disse? Como pode né? Não interessa Olá seu madruga Há tempo que não havia É aqui fui ver os parentes mais velhos que eu tenho Bruxas Talvez a senhora me lembrei de uma coisa importante Eu não joguei o lixo fora Como pode né? Olha aí melhor nem dizer nada Música Depois dizem que eu sou lixo Música 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 Como pode né? Coqui me empresta sua bó Eu não entendo nada E a minha bó Tá ali ó Cuidado Trafatez Oh O barbante Que que tem o barbante? Numa ponta tem uma bola E na outra uma Bosta Música 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 Melhor fazermos as pazes sim? Não gosto de ficar brigando Nem eu também Coqui Devolva meu Devolva meu Voando Me da minha bó Voando Calma isso aqui pra ser difícil Vai pro Chacho Como pode equilibrar tudo isso? Não é fácil Não é fácil Não é fácil Sim E sabe que é você? Pois é Que bóss Hein? Tinha que ser o Chacho esse Tinha que ser o Chacho esse Tinha que ser lindo Tinha que ser lindo Mãe Ele quer me bater com aquele P... Eu P... Sia P... 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 Que que é você Cê tá fazendo? Tinha Nada Nada? Não Nada? Oh e esse balde não tava cheio de lixo? Sim Olha ai será que não foi mágica da chucha do 71? Que bósss hein? Volte a me chamar de chucha Pois agora vocês vão ver Ai, eu fico louca Ela já foi? Eu acho que já foi E agora eu fiz a parecida de novo E o vagabundo Subiu também Ora, e agora? Por que tá chorando em silêncio? Isso é problema meu Sabe o que seu filho tá fazendo? Não se junte com essa Vai lá, deixa Vai lá, deixa Vai lá, deixa Quarenta e oito, quarenta e nove e cinquenta Já te achei, se vai Como soube que eu tava aqui? Não contavam com minha PORTA Sou o Xox Você acha que você é o Xox? No máximo você é a Sua mãe Pode dizer o que quiser O que eu sou é espertinha Veja só Já É mentira Não é não, está escondido aí Agora é a vez do te dar, certo? E essa? E agora? Por que você tá chorando? Ah, não estou contando Porque eu tô brincando de esconder Oh, 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 oh Veio me dar uma desculpa, seu madruga Ah, Xoxa do 71 Melhor eu ir Olha aqui, onde vai com essa PINHOS É o pau que eu tô aqui E o que tem de estranho? Era o pau que eu tava equilibrando É uma vassoura Sempre foi uma vassoura E continuará sendo uma vassoura E continuará sendo uma vassoura Eu vou me esconder ali Cunha Você vai se esconder na casa da Xoxa do 71 Você tá maluca? Pois eu não tenho medo A Xoxa pode se transformar num Cachorro desumbrado no teleférico Também não tenho medo da Xoxa do 71 Tem que ir AAAAAAAA 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 AAAAAAAA